A maior parte dos 95 milhões de veículos que rodam pelo Brasil terá que passar por uma vistoria obrigatória a partir de 2019. O repórter Fabiano Andrade explica como serão as regras e quantos motoristas terão que pagar por esse serviço. As novas regras para a vistoria foram publicadas hoje no Diário Oficial. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito determina que todos os veículos do país devem ser vistoriados de dois em dois anos. A exceção são os carros novos, que só passarão a ser fiscalizados depois do terceiro ano da compra. O serviço vai ser pré-requisito para o licenciamento anual. Vão ser conferidos itens como sinalização, iluminação, freios, direção, suspensão, condição dos pneus e rodas, além de itens complementares como o limpador de parabrisas e até a buzina. Já vans e ônibus do transporte escolar devem passar pela vistoria a cada seis meses. No transporte rodoviário, os veículos de carga e de passageiros terão que ser vistoriados todos os anos. O CONTRAN diz que o objetivo da fiscalização é evitar acidentes por falhas nos itens de segurança dos carros. A vistoria vai ser feita pelos DETRANS estaduais ou por empresas credenciadas. O valor do serviço ainda não foi definido, mas o Conselho Nacional de Trânsito determinou que o preço seja fixo em cada estado. A inspeção de emissão de poluentes também passa a ser obrigatória em todo o país e o serviço vai poder ser feito junto com a checagem dos equipamentos de segurança. Os órgãos estaduais vão ter que enviar ao Conselho um cronograma e a planilha de custos até julho do ano que vem. A fiscalização deve começar até o dia 31 de dezembro de 2019. O coordenador de educação do DETRANS diz que o prazo é suficiente para colocar o serviço em prática. Essa regra, segundo ele, já está prevista no Código de Trânsito há 20 anos. Há um custo. Esse custo será definido por cada um dos departamentos de trânsito em função das características de cada estado. Mas há um item muito importante, que é o custo das vidas que serão salvas através dessa manutenção, porque o que a gente busca na realidade é isso, um trânsito seguro que reduza esses números que nós vivemos com eles hoje de acidentalidades e de mortes no trânsito.